E aí, não acredito nisso que eu estou vendo. Já parou? Já cansou? Não, não acredito nisso. Você é inteligente. Eu te conheço. O que está acontecendo com você? Não se dê desculpa. Você é maior do que se imagina. Levante essa cabeça. Ainda não acabou. Tem muito ainda para você percorrer. A vida é dura, eu sei. Também já pensei em parar, em desistir. Mas o instante que você para para respirar, tomar água, se refrescar, outras pessoas estão passando de você. Não perca o seu tempo. Você é muito mais do que se imagina. Você é forte e inteligente. Vamos. Se você caiu no fundo do poço, você não tem outra alternativa, a não ser se levantar e recomeçar de novo. Nem que seja do zero. Corra, sem parar. Não olhe para trás. É sofrido, né? Cansativo. Eu sei como é. Mas resista até o fim. A corrida é longa, mas a vitória é certa. Corra, sem parar. Corra, sem parar. Não olhe para o que estão falando de você. Não conte os seus projetos para ninguém. Deixe que as suas atitudes falem por você. Invista no seu conhecimento e faça o que tem que ser feito. Mesmo que esteja cansado, desanimado, sem força. Sucesso é um esporte para poucos. Mas eu acredito em você.